Se você está procurando pelas melhores oportunidades para fazer intercâmbio gratuito e estudar fora com bolsa de estudos, você está no lugar certo. Então aproveita, te inscreve no canal ali embaixo, aperta o botão ali, não sei de que lado tá, aperta o botão ali embaixo e também aperta o sininho. Se você não me conhece, eu sou a Bruna Amaral, esse é o Partiu Intercâmbio e todo mundo aqui do canal já me conhece como a Anja do Deadline. Na Anja do Deadline de hoje, eu vou mostrar pra vocês essas bolsas de estudos no exterior que estão com inscrições abertas. Uma bolsa na Inglaterra, na Universidade de Cambridge, pra quem tá no ensino médio. A oportunidade de fazer intercâmbio por três meses nos Estados Unidos com foco em liderança. A oportunidade de fazer doutorado sanduíche nas melhores universidades dos Estados Unidos com tudo pago. Uma bolsa pra estudar na Austrália e a oportunidade de fazer mestrado na Alemanha com tudinho pago. Então, se você quer estudar fora, quer estudar no exterior, quer fazer intercâmbio, essa é a sua meta de vida? Então eu já vou dizer pra você uma coisa, passa lá no arroba partiu intercâmbio no Instagram. Sim, porque lá todos os dias eu tô postando novas informações sobre bolsas de estudos, estudar no exterior, dando dicas pra quem quer se candidatar aí nos melhores programas que estão com inscrições abertas. Aqui no canal o vídeo sai uma vez por semana, mas lá no Instagram a novidade é diária. Então aproveita, me segue lá, porque assim, não sei se vocês sabem, né? Aqui no Partiu Intercâmbio a gente é o canal que não sonega informações. Então se você não conhece o nosso buscador, passa lá, partiuintercambio.org, porque o site é recheado de oportunidades, de bolsas de estudos. Tem o buscador com todas as oportunidades abertas, além de muito conteúdo super útil pra quem quer estudar no exterior conseguir realizar esse sonho. Mas então vamos lá pras bolsas de estudos que vocês não podem perder. Até o dia 31 de agosto, jovens entre 13 e 18 anos que estejam no ensino médio podem se candidatar pra um concurso da Universidade de Cambridge. O Cambridge Immerse é um concurso de redações em que jovens de todo mundo escrevem sobre temas relevantes e temas que interessam a eles. Os autores das 10 melhores redações ganham a participação completa no curso de verão da Universidade de Cambridge, por conta da Universidade de Cambridge. Então passa lá e dá uma olhada, porque existem cursos de verão nas mais diversas áreas. Sim, tem aí escrita criativa, literatura inglesa, química, biologia, empreendedorismo, vários outros temas. Então passa lá no Partiu Intercâmbio. No Partiu Intercâmbio tem o edital completinho. Você precisa escrever aí uma redação completamente em inglês, né? E o curso no Reino Unido aqui também vai ser completamente em inglês. Os 10 selecionados têm aí todo o valor do curso coberto pela Universidade de Cambridge. E o valor do curso inclui também a acomodação e alimentação durante os cursos que acontecem em julho e agosto do ano que vem. Pra vocês saberem todas as informações como se inscrever e quais as áreas em que tem esse curso, vocês podem passar lá no Partiu Intercâmbio. O link tá aqui na descrição pra vocês e quem ganhar esse curso, por favor, me conte e me chame pra gente sair pra tomar um chá aqui em Londres. Saúde! Saúde! Até dia 1º de julho é possível se inscrever pra um intercâmbio de 3 meses nos Estados Unidos com tudo pago pra focar só em questões de liderança. O Hufford Youth Fellowship é um programa que busca jovens de até 30 anos que tenham aí vontade e também engajamento no ativismo democrático e também envolvimento com questões de avanço da democracia. Podem se inscrever jovens de até 30 anos que tenham aí uma boa comunicação em inglês. Essa parte é muito importante porque esse programa ele não exige que você tenha nenhum tipo de certificado comprovando que você tem proficiência em inglês. Basta que você consiga fazer toda a sua inscrição em inglês e também que você tenha aí uma boa comunicação pra você participar aí desses 3 meses de intercâmbio nos Estados Unidos com a bolsa do programa. Pra poder se inscrever você tem que fazer a sua inscrição no portal online e você também tem que apresentar aí um projeto em uma das 3 áreas de foco do programa. As áreas são defesa do espaço democrático, fortalecimento de lideranças democráticas, promoção de governança inclusiva, A bolsa cobre uma grana mensal pra cobrir suas despesas nos Estados Unidos durante o intercâmbio e também as suas passagens e o seu seguro saúde. Todo o edital completo com as informações sobre esse programa vocês encontram no Partiu Intercâmbio. O link eu vou deixar pra vocês bonitinho aqui na descrição. E quem aí quiser ouvir um pouco mais sobre liderança, o que que é, o que que não é, o que pode ser, o que não pode ser, aqui em cima no card eu vou deixar um link bem legal de uma conversa que eu tive só falando sobre isso. Até 2 de agosto é possível se candidatar pro programa de doutorado sanduíche nos Estados Unidos da Comissão Fulbright Brasil. Esse programa dá bolsas integrais pra que estudantes de doutorado do Brasil inteiro e de qualquer área façam uma parte do doutorado nos Estados Unidos com uma bolsa que cobre tudo. Pra participar você precisa ser aí, né, estudante de doutorado, o programa não tem nenhum tipo de limite de idade e você tem que ter um aceite de uma instituição nos Estados Unidos ou de um pesquisador nos Estados Unidos. Então, esse é um programa muito bacana que deixa você fazer 9 meses do seu doutorado nas melhores universidades dos Estados Unidos. Sim, você pode fazer parte do seu doutorado em Harvard, no MIT, em Stanford, na universidade que você quiser e que fizer mais sentido pra sua pesquisa. Outro pré-requisito importante é que você precisa ter aí proficiência em inglês comprovada por provas como TOEFL ou IELTS. Todo o processo de seleção e dicas de como você faz pra conseguir essa bolsa, eu já conversei sobre isso num vídeo que tá nesse card, que tá aqui em cima, com o Aloysio, que o Aloysio ganhou essa bolsa pra fazer doutorado nos Estados Unidos. Ele deu várias dicas pra vocês, é um vídeo bem interessante que quem quer ganhar essa bolsa precisa assistir. Todos os detalhes do edital e também como se inscrever e dicas vocês também encontram no Partiu Intercâmbio no link que eu vou deixar na descrição pra vocês aqui embaixo. Se você gostou das oportunidades da Anja do Deadline, não esquece de deixar seu like e também compartilhar esse vídeo com os seus amigos. Sim, assim você ajuda com que mais pessoas descubram aqui o canal e tenham essa oportunidade de saber mais sobre programas pra estudar no exterior com praticamente tudo pago. Aproveita e me conta aí nos comentários que tipo de oportunidade você gostaria que a Anja do Deadline trouxesse pra vocês porque eu respondo todos os comentários que vocês deixam ali embaixo. E eu também queria contar pra vocês que a Anja do Deadline consegue trazer tantas oportunidades e o site lá, o buscador do Partiu Intercâmbio no PartiuIntercâmbio.org tá sempre recheado de novidades e bolsas porque a gente conta aí com um time maravilhoso de apoiadores. Sim, se você passar lá em apoia.se barra Partiu Intercâmbio você vai ver como você pode ser um apoiador do Partiu Intercâmbio e quais as vantagens de apoiar o Partiu Intercâmbio. Então hoje eu queria mandar um beijo especial pro Eliseu Santos e pra Raquel Amaro. Sim, um beijo pra vocês porque a Raquel e o Eliseu são apoiadores do Partiu Intercâmbio e eles fazem a diferença e ajudam a gente aqui a tá trazendo mais oportunidades pra vocês e dar acesso a todo mundo pras oportunidades de estudar no exterior. Até dia 10 de julho é possível se candidatar pra bolsas pra estudar na Austrália. O programa de bolsa de estudos da Universidade de Adelaide contempla estudantes internacionais de mestrado e de doutorado que querem estudar na instituição nas mais diversas áreas do conhecimento. Sim, a Universidade de Adelaide oferece cursos aí na área de Economia, Saúde, Odontologia, Enfermagem, Comunicação, Direito, várias áreas do conhecimento e oferece bolsas de estudos que cobrem todas as taxas dos estudantes e mais 28 mil dólares australianos por ano para que esses estudantes possam se manter na Austrália durante o curso. Podem se candidatar aí estudantes que tenham a graduação completa no mínimo e que também tenham um desempenho acadêmico excelente. Outro ponto bem importante é que você precisa ter proficiência em inglês comprovada por provas como TOEFL ou IELTS. Também é bem importante você olhar requisitos específicos do seu curso porque cada curso pode pedir aí algumas coisas específicas. Inclusive, vários deles vão te pedir para que você tenha um projeto aí de o que você quer estudar no seu mestrado ou no seu doutorado na Austrália. A seleção é baseada no mérito acadêmico e também no potencial da sua pesquisa. A bolsa é válida para quem quer aí fazer mestrados e doutorados voltados para pesquisa na Austrália e todos os detalhes do edital e como se candidatar vocês encontram no link que eu deixei aqui na descrição lá no Partiu Intercâmbio. Até 31 de julho é possível se candidatar para fazer mestrado na Alemanha com bolsa integral. O programa Helmut Schmidt do DAD oferece bolsas integrais para fazer mestrado em oito cursos diferentes e em universidades por toda a Alemanha em cursos focados em áreas como políticas públicas e boa governança. Podem se inscrever estudantes com graduação completa em cursos como ciência política, ciências sociais, Direito, Economia, Administração Pública, Relações Internacionais e outras áreas afins. A bolsa cobre todos os custos dos selecionados e também ainda oferece um curso de alemão antes do seu mestrado começar na Alemanha também com todas as despesas pagas. Os requisitos específicos para cada um dos cursos vocês vão encontrar no post que eu deixei ali embaixo na descrição. Também vale lembrar que nesse card aqui vocês também encontram um outro vídeo completo só falando das bolsas do DAD para fazer mestrado na Alemanha e também aqui na descrição vocês vão encontrar o link para um vídeo completíssimo em que eu converso com o Miguel Flores do DAD. A gente conversou numa live em que nós tiramos todas as dúvidas dos candidatos ao programa Helmut Schmidt para fazer mestrado na Alemanha. Tem todas as informações que vocês precisam para fazer uma boa candidatura. O edital, é claro, vocês encontram no Partiu Intercâmbio. A Anja do Deadline também está toda a segunda-feira no Twitter. Então aproveita e segue lá, arroba Partiu Intercâmbio, que toda a segunda-feira vocês recebem informações dos melhores editais com bolsas de estudos que estão com inscrições aí encerrando em breve. Uma outra maneira de encontrar a Anja do Deadline por aí é também usando a hashtag Anja do Deadline. O vídeo de hoje fica por aqui. Terça-feira que vem eu estou de volta. Não esquece de deixar seu like e assinar o canal. Um beijo. Tchau!